Depois do ataque no metro de Nova Iorque, nos Estados Unidos, a linha de investigação das autoridades está em torno de um suspeito que pode ter mais informações. A imprensa local dá conta de, pelo menos, 29 feridos. Frank R. James, de 62 anos, é o homem identificado pelas autoridades nova-iorquinas como pessoa de interesse que pode estar associado ao ataque que ocorreu na manhã desta terça-feira na estação de metro da 36ª Rua, em Brooklyn. O homem não é apontado como suspeito, mas a polícia acredita que poderá ter informações sobre o crime. No local, foi encontrada uma chave de uma carrinha, o que levou as autoridades a um veículo abandonado que foi alugado por Frank em Filadélfia. O New York Times avança que o homem tem moradas em Wisconsin e Filadélfia e terá publicado dezenas de vídeos nas redes sociais nos últimos anos, com mensagens preconceituosas e críticas, nas quais é referido o maior de Nova Iorque, Eric Adams. Em conferência de imprensa, as autoridades descreveram alguns detalhes do ataque, entre eles o facto de o agressor ter sido visto a detonar duas granadas de fumo e a disparar uma arma de fogo no metro. A polícia informou que o homem tinha em sua posse uma pistola semiautomática Glock de 9mm. A arma foi disparada pelo menos 33 vezes, atingindo 10 pessoas, 7 homens e 3 mulheres. Outras 13 pessoas sofreram lesões relacionadas com a inalação de fumo, queda ou ataque de pânico. O New York Post dá conta de 29 feridos. Os investigadores encontraram no local a pistola, três carregadores estendidos pelo chão, um machado e uma série de potenciais dispositivos incendiários. Por esta altura, está a ser oferecida uma recompensa de 50 mil dólares, cerca de 46 mil euros, por informações que levem à detenção do suspeito. A polícia diz que o atirador tem cerca de 1,65 metros de altura e uma constituição de 77 quilos. Vestia um colete de construção moletão cinza, com capuz, e tinha uma máscara de gás. As motivações para o ataque são, para já, desconhecidas. Tchau.